O mito da origem do Satanás é uma mitologia latina, criada pela cultura ocidental. Explicarei como surgiu a terminologia, historicamente, dentro do cristianismo, com o objetivo de criar o diabo em contraposição a Deus, etimologia demônio, em grego significa democos, em latim demonitatio, em português demônio, cujo significado oficial o caminho do mal, mas a palavra democos em grego a sua origem primordial não significava o mal, apenas o povo. Por isso que a democracia resultou dessa junção demo-povo, classia-poder, o poder do povo. Por que esta explicação é fundamental? A nobreza era considerada divina, o povo não, como a evolução burguesa foi realizada pelo povo, a burguesia, o terceiro estado, sendo que a mesma era considerada povo com efeito. Pela nobreza, a democracia seria algo diabólico. Por ser divina naturalmente, que o conceito demônio surgiu tardiamente na literatura, particularmente latina. Por esta razão explicada, a transposição do mal, na compreensão do termo etimológico, resultou-se de outra transposição, cujo conceito original vem nesse segundo momento da língua latina, a etimologia satanás, de onde surgiu, cujo significado demônio, historicamente na mitologia satanás. Anteriormente, um anjo do bem, que residia no céu, como auxiliar de Deus, o seu verdadeiro nome era Santo Anás. Ele defendia as pessoas pobres, sofredoras diante de Deus, sendo que Deus era intransigente. Por qualquer pecado proibia que os pobres entrassem no paraíso celeste. Santo Anás intervinha a Deus, justificava. Tal pecado não é tão grave. Seja mais misericordioso, dizia o anjo. Não sou tão poderoso como a vossa santidade. Concederia a esses pobres o céu, tiveram uma existência difícil na terra, muita miséria. Tenha menos rancor em vosso coração. Afinal, foi o Senhor mesmo quem criou o homem com as fraquezas e limitações. Quer condenar exatamente os pobres, Deus intolerantemente não aceitava o questionamento. Então revela o mito. Já que você, Anás, defende o povo, expulsarei do céu, mandarei para a terra e será denominado de demônio, o defensor do povo, porque o conceito povo vem do termo grego, demo, mas o clero resolveu denominá-lo de Satanás. Anás, o anjo perverso, na terra, revelou Deus, terás o direito de ter o seu céu. As almas que não entrarem aqui no meu céu, terão o direito de pertencer ao vosso paraíso. Santo Anás, o anjo do bem, concordou perfeitamente, pensando apenas em ajudar os pobres, fundou o seu próprio céu. Acabou-se o conflito entre Deus e o anjo. Desta forma definiu-se a história da mitologia sagrada. Vários anjos do céu uniram ao anjo Anás. Eles gostavam da ideologia de Santo Anás. Em rebelião, desceram a terra e construíram um céu alternativo. Foi exatamente o que aconteceu. Um exército de almas ainda no espaço, em outro universo, Tiveram suas almas salvas. Tudo isso estava indo muito bem. Algumas almas ficaram com Deus, outras com o anjo Anás. Até que em um determinado momento na terra, Os funcionários de Deus, espertos como sempre, Inventaram outra história, dizendo que Anás era um anjo do mal, Que foi expulso do céu pela bondade de Deus, E que Anás realizou na terra o que hoje se denomina de inferno, E que o inferno era muito ruim. Os homens que não seguirem a orientação da igreja vão exatamente para o inferno, Como o castigo de Deus. O objetivo de tal ideologia é exatamente comercializar o céu. Aqueles que ajudaram a igreja serão abençoados e terão o céu. Desta forma, a igreja católica conquistou uma grande fortuna. A ideologia protestante fundamentou ideologicamente a seguinte teoria. A riqueza é uma bênção de Deus. Ser rico é uma garantia do céu. Os evangélicos do Brasil, em cima da mitologia do inferno, Criou a teoria da prosperidade. Aqueles que fizerem doações, receberão a bênção de Deus. Os seus bens serão multiplicados. O que é interessante a respeito desta lógica, Perversa e anticristã, Não é nem mesmo bíblica, Muito menos cristológica. Porque na Bíblia está escrito, Que os ricos vão para o inferno. Jesus Cristo, é claro. Condenam todas as formas de riquezas, Dizendo que a riqueza não é de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, Que um rico ir para o céu. Jesus justificava, por um simples motivo, A riqueza resulta da exploração, Do trabalho operário. Exploração é um roubo, Insere dentro dos dez mandamentos. Com efeito, A teologia da prosperidade. A riqueza, como benção de Deus, Não tem fundamento cristológico. São princípios, Apenas materialistas. De tal modo que não poderão, Pertencerem a Deus, O mal, A respeito da ideologia, O anjo Anás, Denominado de Santa Anás, Popularmente por demônio, Também não quer, Os ricos, No seu paraíso. Desta forma, Descreve a mitologia, O céu foi criado, Para os pobres. Então, Em sua essência, Na explicação do mito, O Deus que brigou, Com o anjo Anás, Não é o Deus de Jesus Cristo, Mas o Deus inventado, Pelos católicos, Na idade medieval, Do mesmo modo, O Deus que os evangélicos, Utilizam, Para abençoar as riquezas, É o mesmo Deus, Criado, Pela igreja católica medieval, Exegeticamente, O mito do céu, E do inferno, De Deus, E do anjo Anás, São figuras, Inexistentes, Criadas, Pelo imaginário, De gente, Inteligente, Cujo objetivo, É sempre ganhar, Muito dinheiro, De pessoas, Pobres, No sentido, Mais complexo, Da pobreza, Nunca existiu, O céu de Deus, Muito menos, O inferno de Anás, O diabo, O satanás, São figuras, Mitológicas, Movem as cabeças, Cabeças presas, Ao mundo da ignorância, Do mesmo modo, Deus, Em seu plano metafísico, A ilusão do paraíso, Somos seres sozinhos, Perdidos, Nessa pequena parte do universo, A nossa única finalidade, Voltar de onde viemos, Ou seja, Ser a própria natureza, Imaginar Deus ou o diabo, É perda de tempo, Para um imaginário, Pobre e frágil, Incapazes de viver, A própria solidão, Em um universo pequeno, Frio e desértico, Sem perspectiva, Em relação ao futuro, Somos seres, Prontos, Para a efetivação, Do nosso nada, Artigo escrito, Pelo professor, Edjar Dias de Vasconcelos.